TV Câmara Campinas Olá, nós interrompemos a nossa programação para apresentar diretamente do plenário da Câmara de Campinas a primeira parte por iniciativa do vereador Vinícius Gratti. Hoje, quem recebe representantes do Instituto Elos e também da Demacamp, que vão falar sobre o DIST, o Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Território, financiado pelo Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal. Vamos lá. Boa noite a todos. Gostaria de declarar aberta a primeira parte da sessão ordinária da data de hoje. Cumprimentar aqui a presença, compondo a mesa, o Eduardo Nasser, que é assessor especial da Secretaria de Habitação. Cumprimentar também o Ebert Lima, do Instituto Elos, e também a Eleusina Freitas, coordenadora do projeto também, é DIST, que é da empresa Demacamp. Vou agradecer também a presença do nobre vereador e colega, doutor Pedro Tourinho, bem como a todos os amigos que participam nesse momento, aqui no plenário municipal. Cumprimentar também a Gabriele, que faz parte do projeto. Cumprimentar aqui a todos que nos assistem pela TV Câmara, especialmente aqueles que nos acompanham ao vivo, através do Facebook e redes sociais. Eu quero passar aqui a palavra ao, a princípio, ao Eduardo Nasser, em seguida. Já abro a palavra aos nossos convidados. E aí a gente abre também a palavra aos vereadores que, porventura, estiverem no plenário e quiserem fazer uso da palavra. Muito bem. Bom, boa noite a todos. Para nós é uma honra muito grande estar aqui conhecendo um pouco do trabalho do Instituto Elos, a convite do vereador Vinícius Gratti, o qual capitania esta reunião, representando o nosso legislativo da cidade de Campinas. E o Instituto Elos, através desse programa DIST, Desenvolvimento Integrado e Sustentado dos Territórios, ele traz uma nova visão com relação aos empreendimentos Minha Casa Minha Vida, principalmente e exclusivamente aqui em Campinas, com relação aos três conjuntos habitacionais, o Sirius, o Abaité e o Bassole, no qual a gente sabe como funciona o programa, é um programa muito bom Minha Casa Minha Vida, mas faltam algumas coisas, principalmente com relação à questão de sociabilização dessa população que passa a integrar uma nova vida condominial, da qual eles não têm muitos conhecimentos. e muitas coisas faltam também com relação à infraestrutura, à questão escolar e principalmente nas questões sociais e à vivência em sociedade. E o trabalho que eles vão explicar para nós aqui, eu já tive o prazer de conhecer, vai muito de encontro a isso, tentar transformar, através dessa política do governo federal, chamado DIST, que eles responderam a esse chamamento público realizado pela Caixa Econômica Federal, e, através disso, levar noções de cidadania, de convivência e também algumas obras pontuais para que essa população se sinta mais integrada ao espaço urbano. A gente sabe que esses são territórios que ficam, acabaram ficando longe dos centros urbanos, e até o centro urbano chegar até lá demora bastante, embora todo esforço tenha sido feito pelo governo municipal. Então, vamos conhecer aí, eu tenho certeza que a cidade de Campinas ganha muito com grupos como o Instituto Elos, em parceria com a DEMA Camp. Muito obrigado. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer ao vereador Vinícius Krati, ao assessor Eduardo Nasser, e a todos presentes também. Eu sou o Herbert, do Instituto Elos, e a gente vai fazer uma apresentação, a gente espera que seja sucinta, mas é bastante coisa para falar. A gente vai dividir ela em três partes. A primeira é só uma breve introdução sobre quem nós somos, de onde a gente está vindo. Depois, a Eleusina vai falar um pouco sobre o diagnóstico que foi feito, tanto no Sirius como no Abaeté. Antes mesmo de a gente começar esse projeto, tem um trabalho de entender como esses territórios são. E depois a gente queria fazer um convite para todos da Câmara, para todos que estão assistindo, a gente a participar desse projeto também. Acho que todo o esforço que está sendo feito é para ter mais participação, que isso seja uma integração da cidade mesmo. Tanto é que a gente entende que o DIST, que é o Desenvolvimento Integrado Sustentável do Território, ele tem que trabalhar em frentes que são muito complexas. Então, cultura, educação, geração de renda, políticas públicas. A gente não consegue fazer isso com simples dois, três especialistas que vão lá dentro das comunidades para resolver um problema. Então, isso tem que ser feito com toda uma cidade. Se a gente está querendo integrar a cidade com essas comunidades, a gente precisa da participação de toda a cidade. E o ELOS acredita muito nisso. Tanto é que o ELOS é formação de ELOS. A gente quer que as pessoas andem junto com a gente e construam junto com a gente. Então, a gente tem o sentido de criação de comunidades empreendedoras. E não só empreendedoras no sentido de geração de renda. Empreendedoras no sentido de geração de cultura, criação de projetos de esporte dentro da comunidade, que elas acreditem nos próprios sonhos, que elas possam criar caminhos e parcerias para esses sonhos serem realizados e buscar seus direitos também dentro da cidade que a gente vive. Então, a escola de transformação tem uma característica muito forte nessa parte de mobilização. O ELOS, por si só, na sua transformação, na sua criação, há 17 anos, a gente trabalha com a mobilização de comunidades. A gente tem uma metodologia, um jeito todo especial de trabalhar, que a gente convida vocês a conhecerem também nas atividades abertas, que a gente vai falar no final as datas. E a gente faz tudo isso de forma de um jogo, que se chama Jogo Oasis, que nada mais é do que uma metodologia criada e premiada pelo ELOS. E a gente usa ela de forma completa. A gente só está aqui graças ao programa DISG, que é do Fundo Socioambiental da Caixa, da Caixa Econômica, que tem uma participação importante em todo esse processo. Então, tudo o que a gente faz também é em consonância com o que eles fazem. Então, a gente está no território graças a esse fundo, que proporciona a gente a realizar o nosso propósito, que é a transformação do mundo. Nós, como entidade, nós somos uma ONG, como entidade a gente tem esse propósito maior, que é a transformação do mundo. E a Demacamp, que está com a gente. Nós somos uma entidade que está atuando no mundo inteiro. A Demacamp, que tem a expertise toda aqui de Campinas, é um parceiro mais que honroso para a gente trabalhar aqui, que já tem uma parceria muito grande com a gente, que a Eleusina está aqui representando. Eu gostaria de apresentar ela para vocês. E ela vai continuar falando um pouco sobre os primeiros passos que a gente já deu nas comunidades, que é o diagnóstico que a gente fez lá. Então, como a gente foi para entender primeiro esses territórios antes de começar a agir nele. Então, Eleusina. Boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando esse projeto aqui na Câmara, para o vereador Vinícius Gratti, para o Eduardo Nasser, que nos viabilizou esse contato. E a Demacamp, então, é uma empresa que atua em Campinas desde o final da década de 1990. A gente já tem diversos trabalhos envolvidos aqui na cidade, na área de planejamento, na área de habitação, especialmente coordenamos a elaboração do plano de habitação de Campinas em 2011, junto com a Fundação Getúlio Vargas. E agora estamos tendo esse privilégio de trazer o Instituto Elos para esse trabalho junto conosco aqui em Campinas, que a gente imagina que traz um repertório importante de trabalho de mobilização com comunidades. Como o Herbert já falou, esse é um projeto financiado pelo Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal, e o foco desse projeto é atuar nos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. No caso, os três empreendimentos que estão sendo trabalhados nesse projeto são o residencial Bassole, o residencial Sirius e o residencial Abaeté. A primeira etapa desse trabalho foi realizar um diagnóstico, porque a gente entende que é importante a gente conhecer as informações sobre esses locais antes de começar o diálogo com essas comunidades. Então, são esses três bairros, que vocês estão vendo, são conjuntos bastante grandes. No Sirius, a gente tem 2.620 unidades, no Abaeté, 1.888 unidades, e no Bassole, 2.380 unidades habitacionais. O diagnóstico, então, qual é o objetivo do diagnóstico? A gente observar algumas questões. Inicialmente, como é que esses conjuntos, e essas famílias são atendidas pela cidade, no sentido do acesso aos equipamentos públicos que atendem aos moradores desses bairros, e aí, no sentido das áreas verdes, do lazer, do transporte, da educação, da assistência, da cultura, da saúde, entender um pouco como é que a legislação urbanística trata essas regiões e o entorno desses bairros, e entender um pouco o projeto do espaço do conjunto habitacional em si. Qual é o objetivo de realizar esse diagnóstico? Inicialmente, trazer a discussão para inserir o bairro na sua região e na cidade. A gente imagina que as informações do diagnóstico vão ajudar a referenciar, orientar ações e investimentos públicos que o governo possa fazer nesses bairros, e também trazer informação para a comunidade para que ela possa discutir com o poder público de forma mais estruturada as necessidades que ela encontra nesses bairros. Então, a gente está falando de duas regiões, da região do Campo Grande e da região sul, onde a gente tem o Vila Baeté. A gente apresenta também um pouco o que é o programa Minha Casa Minha Vida. Ele é uma parceria entre prefeitura e construtora, ele é executado com recursos federais, e a prefeitura tem a responsabilidade, então, de prover infraestrutura social e de indicar as famílias beneficiárias. Qual a importância do diagnóstico? Quando a gente começa a levantar as informações, e são muitas, sobre as regiões e sobre os seus bairros, a gente começa a se deparar com alguns dados que nos chamam a atenção. Quando a gente olha o residencial Bassole, a gente teve o cuidado de olhar a região do Campo Grande como um todo, que é a região que aquelas famílias usam para as suas necessidades do cotidiano. O que a gente observou? Que 12% das áreas públicas do Campo Grande só foram utilizadas para a instalação de equipamentos sociais. Escola, UBS, praça. E que eu tenho uma questão na região do Campo Grande, que mais de 30% dessas áreas públicas, hoje elas não estão mais disponíveis para a instalação de equipamentos sociais, porque elas foram ocupadas para fins de moradia. Então, na região do Campo Grande, eu tenho essa informação, de 34% das áreas públicas que foram ocupadas. O mapeamento dessas áreas vai um pouco nos orientar, no sentido de entender como esses conjuntos são inseridos nas regiões. No levantamento do Campo Grande, a gente também identificou uma demanda grande de vagas em creches na região do Campo Grande. A gente identificou, no momento do levantamento, 980 crianças de 0 a 6 esperando uma vaga em creche e 846 crianças em listas de espera nas 9 mães. Então, a gente começa a observar como que essa região atende essas famílias. Nas escolas estaduais, não. A gente vê um número de vagas adequado para o atendimento das famílias que moram nessas regiões. E aí a gente constituiu esses mapas, onde a gente localiza o empreendimento e os equipamentos sociais, tentando entender um pouco como é que é o acesso dessas famílias a essa rede de atendimento social, e também tentando entender um pouco quais são as condições desses equipamentos. Então, o diagnóstico que nós fazemos, a gente levanta capacidade de atendimento e levanta também a condição física desses equipamentos. Então, o que a gente observa, por exemplo, em relação à saúde, que a gente tem problema no sentido de ser uma unidade adaptada. A gente tem alguns equipamentos que estão instalados em imóveis, edificações que foram adaptadas para aquela finalidade. Na questão da cultura e lazer, também, a gente observou uma carência mesmo de equipamentos nessas regiões, e os mapas estão mostrando essa situação para a gente. A questão da geração de renda e emprego nessas regiões, a gente também observa que é uma demanda importante das comunidades. Então, na região do Campo Grande, a gente vê que há uma carência de empregos, porém, é uma região que tem uma localização importante, tem ali um aeroporto de Viracopos, assim como a região sul, quer dizer, tem uma localização estratégica, mas, por outro lado, uma dificuldade de empregar todas as famílias na região de moradia. Nós levantamos também algumas características dos projetos. Então, esse é o projeto do loteamento do residencial Sirius, onde a gente identifica as áreas públicas, os condomínios e as áreas públicas, e começa a verificar. Então, apenas uma área institucional destinada a equipamentos públicos comunitários no residencial Sirius, por exemplo. É uma área de 7 mil metros quadrados, ao lado do condomínio D1. O restante das... A gente observa que tem outras áreas públicas no residencial, mas que estão em área não edificante. Então, que é uma questão... Essas áreas são públicas, mas não poderão ser utilizadas para a instalação de um equipamento social, por exemplo. O sistema de lazer, o que a gente observa? Ele foi destinado... As áreas foram doadas, mas os equipamentos não foram implantados. E com o agravante de que a gente observa que as áreas do sistema de lazer, elas foram cercadas, elas estão cercadas com alambrado. Então, é uma demanda também que a gente está apontando, e, inclusive, identificando que o entregar às áreas públicas cercadas é uma exigência da própria lei de ex. Então, já que a gente está na Câmara, a importância de a gente olhar para esses empreendimentos e olhar para as leis também, no sentido de pensar como é que a gente adapta, melhora algumas leis que estão trazendo situações não adequadas para esses bairros de interesse social. Nós fizemos também um levantamento grande sobre a questão da mobilidade, como é que essa população é atendida pelo transporte público, quais são as linhas de ônibus que acessam esses bairros, os equipamentos públicos de escolas, onde estão... Aqui a gente tem, por exemplo, quando a gente identifica as escolas municipais próximas do Sirius, a gente tem uma escola que está a um quilômetro do bairro, mas é uma escola que tem uma fila de espera grande, ela não consegue atender todas as crianças que precisam estudar ali. Então, essas questões, a gente fez esse levantamento extenso e fez a verificação disso com as famílias, nas reuniões devolutivas que a gente fez nos condomínios. A questão da saúde no Sirius, que a gente observa o problema do centro de saúde que está interditado e que está adaptado dentro do equipamento do CEL. E a questão do lazer, que é uma questão que a gente identifica nos Sirius e no Abaeté também, uma ausência de equipamentos numa distância razoável que a população possa frequentar. No caso dos Sirius, o Bosque de Valença está a sete quilômetros do residencial. E a gente traz também informação do planejamento da cidade, do plano do verde, no caso, que identifica, de fato, que essa região, o TB46, onde está o residencial Sirius, é a região mais populosa onde eles identificam esse índice de áreas verdes sociais, de uso social nulo. Então, o que isso está dizendo para a gente? O sentido da importância de se priorizar a intervenção nessa área, a instalação de um equipamento de lazer público, dado a significativa população que se tem lá e a dificuldade de acesso a equipamentos de lazer. Nós estamos contextualizando também esses bairros dentro do quadro habitacional da cidade. Então, aqui a gente tem a localização dos assentamentos precários de Campinas e da legislação urbanística. Então, tem uma questão importante que a gente está trazendo para o projeto, que é, tendo em vista que a cidade vai rediscutir o seu plano diretor esse ano, a importância de trazer essa discussão para essas comunidades, trazer uma informação e trazê-las a participar dessa discussão com a cidade. porque a gente está no Sirius, a gente está falando da falta de áreas de comércio, a gente está falando da distância dos acessos principais, só que a gente vai ter que pensar isso, como que a legislação vai incorporar essa demanda que é muito evidente ali quando se vai no residencial. Então, a gente traz essa leitura da legislação. Aqui, no Sirius, por exemplo, a gente tem essas manchas amarelas, são as áreas que são residenciais. E a proposta, a gente já está apresentando a proposta que a prefeitura vem discutindo de mudança da legislação. No caso, essa área vazia ao lado do Sirius, estando demarcada como zeis de indução que deverá receber novas unidades habitacionais de interesse social. E aí, essa informação que a gente traz mostra que a gente precisa pensar em planejar áreas para localizar equipamentos sociais, equipamentos de comércio de maior porte, no sentido que é uma área que tem uma perspectiva de ser adensada nos próximos anos. Estamos trazendo também as informações jurídicas, que existe um TAC, que foi feito entre a prefeitura e as construtoras, onde estão se acordando alguns ajustes que deverão ser feitos ali em função do residencial Sirius. E nós estamos também, dentro da Escola de Transformação, entendendo essa situação e apoiando os moradores em pensar o desenrolar dessas tratativas junto com a construtora e a prefeitura. Aí tem algumas imagens do residencial Sirius. A questão do comércio, novamente, que dá para a gente ver na foto, que ele acontece de forma improvisada na área que é possível acontecer, a necessidade urgente de se pensar o estabelecimento do comércio de forma permanente, estruturada, porque existe uma demanda enorme e esse comércio precisa se consolidar. A questão do parque, novamente, a gente traz a questão do Parque Linear do Rio Capivari para o Sirius, que a gente entende que é uma demanda importante também. E aí os desafios do Sirius, a ausência de equipamentos de lazer, as vagas em escolas e creches insuficientes, a questão dos espaços culturais e de saúde, e as oportunidades que a gente vê ali no Sirius. O Parque Linear do Capivari, a Escola Técnica Federal, que está surgindo ali, as boas áreas condominiais, a ação do Ministério Público também, a questão do TAC, e a revisão do plano diretor, que a gente traz como uma oportunidade de se pensar a região, o futuro daquela região. Rapidamente, aqui, o Abaeté, a gente traz essas mesmas informações que a gente levantou. A questão das áreas públicas, no caso do Abaeté, ele está, o entorno, eu tenho poucos loteamentos implantados, e por isso eu tenho um número menor de áreas públicas disponíveis, próximas do residencial. A questão das áreas públicas do loteamento, que a gente vem tendo aí tratativas com a Prefeitura, no sentido da importância de se ter um equipamento de lazer aí, novamente, a mesma situação, uma situação semelhante ao que a gente observa no Sirius, a ausência de espaços destinados para o lazer, e a existência das áreas ali no loteamento. A questão da mobilidade no Abaeté, existe uma avaliação positiva do transporte ali, porque ele está muito próximo do centro, do aeroporto, tem uma acessibilidade facilitada. A questão dos equipamentos públicos, novamente, a gente observa equipamentos que são próximos, mas que não atendem toda a demanda da comunidade, e aí esse mapa mostra bem, eu tenho o residencial Abaeté bem ali, na parte de baixo do mapa, e eu tenho escolas ali, naquele pontinho 8 e 9, lá em cima, que atendem a população do Abaeté. As pessoas se deslocam muito para conseguir acessar as escolas, algumas famílias ali. A questão da saúde, a gente apresenta que existe um centro de saúde no San Diego em construção, a ser inaugurado. A questão do lazer, novamente, à distância, que o Abaeté se encontra de áreas de lazer. E a questão da legislação, que acho que o Abaeté está em uma zona de disputa intensa ali, porque eu tenho o encontro das duas rodovias, eu tenho ali a Santos Dumont, tenho a Bandeirantes, tenho o aeroporto logo ali. E a perspectiva de se ter aí uma macrozona macro-metropolitana no próximo plano diretor, a proposta que está sendo apresentada, e a necessidade de se pensar o que se quer para o futuro dessa região, que é uma região que está próxima do aeroporto, ela está próxima do Pedra Branca, com uma produção agrícola importante para a cidade. Então, o que a gente tem trazido, a importância dessa comunidade se conectar e se articular para discutir o futuro da cidade, que é o futuro dela e o futuro do entorno dessa região onde essas famílias hoje estão morando. Nesse mapa, a gente vê ali, amarelinho, Abaeté, a área agrícola produtiva, esse verde, e aqui embaixo, em roxo, o aeroporto e o distrito industrial. Então, a gente entende que o futuro do Abaetéu tem que se pensar no conjunto da cidade, o que se quer para essa parte da cidade, esse pedaço da cidade, com outros atores, enfim. Então, basicamente, essa visão que a gente está trazendo para os moradores, tentando trazê-los para uma discussão de cidade mais ampliada, enfim. E tudo isso faz parte do diagnóstico, acho que para auxiliar e também construir esse diagnóstico vivo, que é com os moradores desses condomínios. Então, a ideia é que essas informações sejam traduzidas e passadas para os moradores de forma que eles possam participar delas dentro da escola de transformação, que nada mais é do que um projeto onde a gente instiga a participação das pessoas. Então, às vezes, quando a gente fala escola, para as pessoas, elas já têm aquele susto de uma coisa chata, quatro paredes, e que a gente vai ter que ficar estudando e vai ter prova. Então, essa é a primeira coisa que a gente tenta desmistificar. Não tem prova. A prova, na verdade, é a mão na massa, é a gente fazer acontecer. E os professores da escola de transformação somos todos nós. Todo mundo que mora lá, todo mundo que participa do projeto. E os alunos também somos todos nós. Então, a ideia da escola de transformação, dessa coisa de formar, mobilizar e realizar, ela é integrada. Então, não existe nada que a gente possa passar dentro da escola de transformação que não vai ser usado. Tanto é que muitas das coisas que a gente quer trocar de informação vem de demanda da própria população mesmo, dos próprios moradores que estão ali. Então, essa primeira fase de diagnóstico, ela foi superimportante, e ainda é importante para construir isso. Os diagnósticos continuam. No sábado mesmo de manhã, a gente vai ter lá no Sirius uma demonstração do diagnóstico jurídico, para as pessoas se aprofundarem mais nas questões jurídicas dos condomínios. E a gente também teve reuniões com parceiros que são próximos à cidade, então, ONGs, a própria prefeitura, universidades, que a gente conversou com essas pessoas específicas para fazer parcerias. Então, a própria FEAC mesmo já está participando, e já está sendo parceira do projeto, a Unicamp também, que querem estar dentro das comunidades também para trabalhar o desenvolvimento desses territórios, querem estar lá junto com a Escola de Transformação também para fazer acontecer. Nós tivemos já algumas atividades. A primeira delas foi uma vivência, a Vivência Oasis, que é onde nós mostramos como a gente faz as coisas, nossa metodologia de ação, e tem essa característica de jogo, onde toda a comunidade participa para poder construir um sonho comum. Nesse sonho comum, no caso aqui da Vivência Oasis, eles planejam realmente esse sonho, então, eles fazem uma maquete, como vocês podem ver ali na imagem, discutem sobre a maquete, todo mundo tem voz, então, a gente dá o microfone para as crianças, dá o microfone para os adultos também, e eles falam quais são os sonhos da comunidade, e criam essa maquete. Lá no caso do Sirius mesmo, eles sonharam um espaço comunitário onde tinha uma biblioteca, onde tinha um espaço para as crianças, entre os comércios ali, que também tem uma luta para a legalização dos comércios também, que está superlegal com uma associação, e eles acabaram criando todo o espaço comunitário, com tenda, com brinquedos, depois o pessoal da associação ainda construiu a sede deles ali próximo, e está batalhando para a construção, então, com biblioteca, com floreiras, e tudo isso através de uma captação de recursos que é feita pela própria comunidade. Então, eles correm atrás dos recursos, eles fazem a vaquinha, eles fazem a rifa, eles pedem a doação ao redor. Então, esse foi o primeiro passo, essa é a primeira entrada que a gente dá. Depois disso, a gente também fez um outro evento, que foi agora, na semana passada, nós levamos as comunidades para conhecer duas iniciativas, na verdade, não iniciativas, já continuativas, porque já eram projetos que já deram muito certo. A gente levou eles para São Paulo, lá para Heliópolis, na Unas, e para Monte Azul, conhecer a associação Monte Azul também, que são dois projetos fantásticos que inspiram as pessoas a verem pessoas que, como elas, sonharam um dia e construíram seus projetos. Então, são projetos inspiradores, pessoas inspiradoras, que falam a mesma língua, que mostram o caminho das pedras mesmo, e mostram como chegar e construir essas coisas. Então, é incrível você ver como começam a surgir novos projetos, mas, com isso, a gente fez um segundo evento, que é o Encontro de Futuro, que foi esse sábado agora, o último, ali no CIS Guanabara, em parceria com o pessoal da Unicamp, que cedeu espaço para a gente. E lá eles sonharam os próximos projetos que eles querem dentro das comunidades, dentro do Sirius e dentro do Abaeté. O Bassoli vai começar agora em maio, essa segunda fase do DIST. Mas o Sirius e o Abaeté já se reuniram e já estão sonhando os próximos passos. Então, querem construir uma sede de associação de moradores lá no Abaeté, continuar a cuidar dos espaços comuns que eles construíram no mutirão da Vivência Oasis, que colocaram plantas na entrada do bairro para aparecer realmente um bairro de Campinas, que eles têm muito orgulho ali daquelas duas rotatórias. Ficou superbonito. Lá no Sirius também. Cuidar do espaço comunitário que já foi criado. Eles querem criar oficinas de contação de história. Tem o sonho também dos comerciantes, que querem a sua legalização e evoluir, como o comércio local. E tem um professor de Jiu-Jitsu que agora quer fazer uma aula para as crianças lá também e criar espaços onde as crianças possam atuar dentro dos condomínios também com segurança. Então, muita coisa foi surgindo. A FEAC se propôs a mentorar algum desses projetos também. Então, os parceiros começam a aparecer, começam a somar dentro do encontro de futuro. Então, a gente tem uma agenda, na verdade, de diversos encontros, cursos que vão acontecer nas comunidades, que são abertos a toda Campinas, não só exclusivos aos moradores. Mais cedo, a gente estava em reunião com a Regional Oeste da Educação do Estado e conversando com as diretoras também. Elas querem abrir as escolas para que os projetos aconteçam lá também. Tudo isso é válido. Então, o convite que a gente faz é que as portas se abram para as comunidades, para que elas possam realmente se integrar na cidade de uma forma completa. Então, a gente tem cursos de oficinas de audiovisual, a gente vai ter uma oficina próxima de iconografia, justamente para as comunidades criarem a própria marca dos seus bairros. Então, o Sirius tem uma marca do Sirius, o Abaité tem uma marca do Abaité, o Bassolli tem uma marca do Bassolli para criar esse sentimento de identidade. Então, a gente vai trazer pessoas de fora também para estar falando, líderes comunitários, como a gente já trouxe, mas o principal. Acho que o principal é criar novos projetos que vão ser atuados dentro dos condomínios, dentro dos empreendimentos e pelos próprios moradores. Então, um grande incentivo que a gente está querendo dar é justamente a criação de um edital, uma chamada pública para projetos, só para moradores do Sirius, Abaité e Bassolli, onde a gente vai estar dando um capital semente, ou seja, vai ser investido um valor em equipamento, em reforma, que seja pintura ou compra de material, para projetos que os moradores queiram criar dentro dos condomínios. Então, é um valor de até 8 mil reais. A gente tem o edital já aberto, já está começando a ser divulgado essa semana para os moradores. Eles podem escrever os projetos para fazer os projetos que eles querem lá dentro, para dar um pontapé inicial, para ter um capital semente, para que isso possa se desenvolver dentro das comunidades. Então, é um convite a todos os moradores. Tem alguns até nos assistindo agora pela TV Câmara, que é muito bacana. Então, que divulguem mais isso lá dentro. E a gente vai estar dando suporte durante todo esse período para a construção do projeto e depois o acompanhamento. Esses projetos vão ser apresentados para a gente, para uma banca, na verdade, da cidade, que vai avaliar os projetos no dia 24 de junho. E depois disso, depois da avaliação da banca, ainda tem um feedback, vai ter um retorno para a pessoa poder ajustar o projeto. A gente sabe que escrever projeto não é uma coisa fácil. Então, a gente vai dar esse suporte também. E, enquanto isso, mesmo que os projetos estão acontecendo, eles estão fazendo, vai tendo atividade. Então, a gente vai ter um curso de política urbana, que vai acontecer para todas as comunidades no dia 8 e 9 de abril. Esse aqui vai ser no CIS Guanabara. A gente vai ter esse curso de iconografia que eu falei, que é construir essa marca da comunidade 17 a 19. A vivência no Asis Bassolli, que é um pouco mais longa e densa, mas ela é superimportante para poder mobilizar inicialmente a comunidade, de 5 a 8 e de 8 a 22 de maio. Essa tem que participar de todas as datas. A gente vai ter uma feira de inspiração 6 e 7 de maio também, onde as comunidades vão criar suas atividades, mostrar o que elas estão fazendo. E a gente tem um curso de introdução à comunicação não-violenta de 20 a 21 de maio. Essas aqui são só as próximas datas. Tem muita coisa ainda que vai acontecer dentro do Sirius, do Bassolli e do Abaité. Mas a gente só colocou aqui para fazer um convite também para quem quiser participar dessas atividades, está lá. Está aberta essa agenda. A gente acaba divulgando sempre nas redes sociais. Para os moradores, tem grupo de WhatsApp. A gente está sempre lá na comunidade também fazendo a mobilização. Mas, principalmente, para a cidade de Campinas também poder participar e interagir com essas três comunidades que a gente gosta muito delas. Depois, a gente tem uma parte do nosso trabalho que chama afeto, que a gente cria relações afetivas com os moradores. Então, acho que a gente precisa criar uma relação afetiva também com esses condomínios, com esses empreendimentos dentro de Campinas. e é isso que a gente espera entregar daqui a um ano nesse projeto da Escola de Transformação, que uma transformação não só aconteça física dentro dos condomínios, mas também seja uma transformação completa dos nossos corações para toda a cidade. Acho que é isso. Muito obrigado, Everett, pela tua apresentação. Agradecer também à Eleusina pela presença de vocês. Nós, infelizmente, chegamos ao final do tempo que a primeira parte da sessão pode ir. Então, peço até desculpas aqui aos nobres vereadores, também já agradecendo a presença do vereador Ailton da farmácia, já que nós iríamos passar a palavra. Porém, nos foi solicitado aqui o encerramento da primeira parte da sessão para que a gente possa liberar o plenário para que a sessão ordinária se inicie. Então, nós agradecemos ao Instituto Elus, à empresa Demacamp, na pessoa dos nossos colegas aqui de mesa. Parabenizo pelo trabalho de vocês, feito aqui em nossa cidade, uma organização de Santos, Everett, ao Instituto Elus. Então, que é um trabalho, como vocês viram aí, muito importante, que atende aí os três empreendimentos da Minha Casa Minha Vida, o Sirius, o Bassole e o Abaeté. Então, mais uma vez, peço desculpas aos meus colegas vereadores e tornamos, de repente, também, a voltar a falar do tema na primeira parte, ou melhor, no pequeno expediente da sessão ordinária. Muito obrigado, declaro encerrado a primeira parte da sessão do dia de hoje. Muito obrigado. 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 Encerrada, então, a participação do Instituto Elus e também da Demacamp, nós vamos conversar com o vereador Vinícius Gratti, que é o autor da iniciativa. Vereador, hoje aqui foi apresentado projetos em três comunidades, comunidades essas, que muitas vezes vocês até falam das necessidades dessas três comunidades aqui nas reuniões ordinárias e em outros eventos. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância de termos projetos como esse para o Bassole, o Sirius e também para o Residencial Abaeté. Sim, Mirna, queria agradecer a audiência também da TV Câmara e dizer que nessa primeira parte da sessão nos foi colocado esse projeto, esse trabalho feito pelo Demacamp e pelo Instituto Elus, a esses três empreendimentos imobiliários da Minha Casa Minha Vida, o Bassole, o Sirius e o Abaeté e sabemos que ali são regiões que são pontos também de vulnerabilidade que necessitam, por não estar completos, os bairros ali, de atuação maior por parte do poder público e isso também é feito através desse trabalho. por isso é que foi uma apresentação bastante rica e completa e que nos possibilitou entender melhor esse trabalho. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Mirna, muito obrigado a todos. E a gente fica por aqui, daqui a pouco então nós teremos a abertura da 14ª reunião ordinária. Até mais. TV Câmara Campinas E aí E aí E aí E aí